Fala aí pessoal, aqui é o Venoxtreme, trazendo mais um vídeo de Ark Arena galera E dessa vez nós vamos ter uma super, hiper, mega batalha A batalha principal que a galera quer ver é o espinossauro com o T-Rex E depois um espinossauro e um T-Rex contra a aranha galera Isso é possível, isso é possível de fazer Mas muita gente também pediu a aranha versus o dragão Galera, o dragão ele ainda não foi adicionado aqui no Ark Ele apareceu no trailer e tal, mas ainda não tá aqui, ele não tem aqui É igual o King Kong, tem um dinossauro aqui igual o King Kong Mas só foi adicionado o dossiê dele O King Kong em si não tá no jogo ainda galera Tem alguns dinossauros que vocês veem aí e que ainda não foram adicionados E esse dragão é um deles É claro que quando o dragão sair, eu e o Sam, o Edson, o Game Over, o Pedro O Derso, o Arqueiro, todo mundo lá do servidor Vamos enfrentar ele, vamos tentar matar ou se der pra dominar, vamos dominar O vídeo de ontem galera, nós dominamos um plesiosauro que é um mob novo Aqui um dinossauro novo que foi adicionado no Ark Ele é gigante, é um dinossauro marítimo Bom galera, se vocês puderem, deixa aí aquele apoio de vocês aqui na série de Ark Porque o like de vocês, ele é fundamental aqui no canal É como vocês podem ajudar um youtuber, é dando um like aí e deixando um comentário nos vídeos Que isso ajuda pra caramba na divulgação E eu acho que, cara, isso é muito importante Se puderem, deixa o like de vocês aí galera, isso é importante pra caramba Bom, hoje eu segui o conselho que o Arqueiro Verde me deu Que é o seguinte galera, sumonei dois bichos Sumonei um mamute e sumonei um tigre dentro de sabre O mamute tá com o level 47 O tigre dentro de sabre, ele tava com o level 32 O que que eu fiz? Eu domestiquei o tigre, dei um force time nele E coloquei ele pro level 48, sem querer, era pra ficar level 47 Que eu quero ver quem que vai vencer essa batalha aqui Se vai ser o tigre ou o mamute que tá ali, level 47 Bom, pra gente fazer eles brigarem é muito fácil Vamos chegar aqui no nosso tigre épicamente épico E vamos colocar ele Cadê? Vem cá maldito Ah, eu acho que ele já tava no agressivo galera Vamos ver, vamos colocar ele aqui no agressivo Neutrol Que droga, ele não sai do neutro Ah, eu acho que agora ele tá no agressivo galera Ele tá no agressivo Vamos ali pra cima e vamos abrir Bom, o tigre sendo o meu É claro que eles vão se atacar E quando eu sumonar também O espinossauro e o t-rex Eu vou ver qual vai ser o level de cada um E vou deixar os dois no mesmo level galera Vamos abrir aqui o portão Que a galera disse pra eu colocar uma escadinha E vir aqui e abrir o portão Deixa eu, eu acho que eu consigo abrir Beleza, abri Abri Tigre, vai pra lá Os bichos sumonados, eles ficam andando Feito loucos galera Eles não param, mesmo ali Mesmo eu tô domesticando ele Mandando ele ficar quieto Ele não para E o mamute Eu acho que o mamute vai entrar primeiro do que o tigre aqui Deixa eu vir aqui pra frente Que o mamute tá com raiva de mim Pode ser que ele me siga Tigre, ataque o mamute Ou então eu vou deixar o mamute me atacar Exatamente, eu vou deixar o mamute me atacar Ele não vai me atacar Deixa eu fazer o seguinte Vou ficar de mão vazia E vou dar um peteleco no mamute Beleza Tigre, ataca ele velho Ele tá vindo me atacar aqui O pote de estil Beleza Beleza galera Começou Começou a batalha Vamos ver quem vai ganhar O tigre, dente de sabre Ou o mamute pequenino Que queria voar Pensava e tentava E não podia voar Bom Os dois praticamente o mesmo level Eu penso que o mamute vai ganhar Porque ele tem mais força Ganhou Caraca Matou o meu tigre Simplesmente chegou ali E matou o tigre velho O mamute é o bichão Caraca velho Como que ele fez isso? Muito rápido Muito rápido Então a gente atirou a tema aqui O mamute é mais forte Do que um tigre dente de sabre Vamos sumonar aqui Dois tigres dente de sabre E eu espero que ele vá pra ali Ah o orqueiro me deu uma ideia galera Da gente sumonar Chamando o ligeirinho Exatamente Vamos aqui pegar o ligeirinho A gente fica em cima do ligeirinho E sumona Pra ele não cair em cima da gente Beleza Cheguei ligeirinho Boa Boa Beleza Eu espero que o comando Que esteja aqui Seja do mamute Deixa eu ver Do mamute não Do cyber tool É do mamute Ok ok Eu vou pegar aqui Do tigre dente de sabre Rapidamente rápido Bom Eu nem precisava Ter parado de gravar É só mudar ali O nome do mamute E escrever O tigre dente de sabre No caso né Deixa eu te apagar aqui Rapidamente É bom que a galera já vê Como é Ó Cyber Beleza Vou sumonar dois Galera Exatamente Vou sumonar dois Porque o mamute Vai matar ele De certeza Pronto Ih caraca Deram um boost Galera Deram um boost Tá ali um macho E uma fêmea Sobe ligeirinho Mataram o mamute Mataram o mamute Dois Cyber tool Mataram o mamute Galera Caraca Caraca Fica aí ligeirinho Fica aí que agora O negócio vai ficar complicado Pra eles O negócio vai ficar Porque eles estão em dupla Galera Ali ó Eles estão em dupla Eles estão em dupla Eles já me viram Porém eu fujo Deixa eu ver qual é o level Do mamute Level 22 Level 22 Deixa eu ver o lego Do tigre Level 48 Caraca Pega aí Pega esse mamute Seu spot de estir Pega esse mamute Cadê o outro tigre Tá aqui boladão Preso Caraca Aquele cyber tool Level 48 Galera Ih tu é level 6 Me acompanha Me acompanha Siga meus bons Tá aqui ó Tem aqui mamute Querendo te enfrentar O mamute Já tá indo em direção A ele galera Ih aquele tigre ali É muito ruimzinho Aquele tigre ali É muito ruimzinho Tá maluco O mamute cara É o bichão mesmo A gente pode fazer Comparativos De colocar o mamute Pra lutar Com o T-rex Galera Pode Pra gente ver Quem que vai ganhar aí Vamos colocar aqui Mais dois Cyber tool Mas o mamute É o cara Beleza Vou sair daqui Senão eles vão acabar Quebrando minha armadura Caraca Os mamutes Matam tudo Os mamutes Matam tudo E são level baixo Vamos matar os dois Os dois tigres A gente sabe Vamos matar Vai 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 Mataram 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 velho Mataram 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 velho Mataram Então o vencedor Dessa partida Errado Tinha que ter feito assim O vencedor Dessa partida Galera Foi o mamute Deixam aí Nos comentários Quem que a gente pode trazer Pra lutar com o mamute Pode ser um espinossauro Não espinossauro Mentira Pode ser um estego Que no vídeo anterior O estego Estraçalhou Cadê Estraçalhou O carno A gente pode O mamute é tanque O estego também é tanque A gente pode colocar O estego lutando Contra o mamute Pra gente ver O que que vai dar Daí galera Pode ser que dê Uma batalha Muito 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 bacana Então é isso galera Se puderem Deixem aí Aquele super like Que isso é muito Importante mesmo E faz toda a diferença Aqui no canal Cara Eu tô muito maneiro Disfarçado de De homem de ferro Aqui com a minha Bazuca Ó Caraca É bichão mesmo Beleza Então galera Nosso vídeo Vai ficar por aqui Espero que vocês Tenham curtido Esse formato De vídeo aqui De Ark Porque é difícil Trazer Vídeo de Ark De multiplayer Todo dia Porque não é todo dia Que tem coisas novas Pra gente trazer Galera A gente tem que ficar Farmando Farmando coisas E tal Até encontrar Alguma coisa interessante Pra gente trazer Os outros vídeos De Ark Esse então Vai ser o nosso Vídeo da Arena Vamos intercalar Entre um e outro E eu espero Sinceramente Que vocês estejam gostando Desse modo de vídeo Pessoal Muito obrigado A todos vocês Que assistiram Um grande abraço Fiquem bem Caraca Eles são um bichão mesmo